Eu tinha gostado de fazer vários vídeos em que vou mostrando algumas coleções e como é que elas estão nas minhas estantes arrumadas e é uma boa oportunidade para mostrar capas de livros que se calhar não gosto de mostrar. Com a série This World, eu confesso que não sei muito bem o que é que eu tenho de fazer mas acho que vou mostrar exatamente como eles estão arrumados porque eu mudei a lógica de arrumação destes livros já recentemente e aproveito para mostrar algumas das coisas que já li e outras que ainda estão por ler. Ainda me falta ler muito de série This World. De qualquer maneira, se tiverem interesse em saber mais sobre a série This World e como é que é organizada, eu vou deixar em um vídeo em que eu falei mais sobre isso. Eu sei que é um vídeo um bocadinho longo, mas se virem o início do vídeo já vos dá uma ideia de como é que a série está dividida e como é que ela está organizada. Depois, na descrição desse vídeo, tenho também como é que os livros estão organizados por subséries. De qualquer maneira, todas estas informações estão também no Goodreads. Bom, o que é que eu mudei? Eu inicialmente tinha estes livros por ordem, que é a ordem de publicação e é também a ordem da série. Mas eu depois comecei, principalmente esta fila aqui da frente, estará organizados por subséries porque há algumas destas séries que eu estou a terminar. Por exemplo, Masquerade é um livro da série das Bruxas. Eu não sei de cor qual é que coisa, mas eu escrevi em todos. Portanto, é o 18º livro do This World e é o 5º da série das Bruxas. Seguido por Carpe Jugolum, que é o 6º da série das Bruxas. Estas figuras fantásticas aqui do lado esquerdo. Do lado direito temos Drácula. Portanto, isto vai ser algo fantástico. É o último livro das Bruxas. Porque elas depois só voltam a aparecer numa outra série. Da série da morte, falta-me apenas ler o Tief of Time. Não é a minha capa favorita porque o desenho está confinado a um espaço muito curtinho. Mas parece-me que vai ser uma boa leitura. Normalmente os livros da série da morte são boa leitura. Mas fazem-me pensar um bocadinho mais do que talvez os outros. The Last Continent é o 6º livro da série do Rinswine. E se estão a pensar em Austrália, estão a pensar muito bem. Estou muito entermada para ler este livro. Este, o Unseen Academicals, é o 7º... Não, o 8º livro da série do Rinswine. Falta aqui o 7º, que eu tenho numa das outras edições e que só vos vou mostrar no final. Estes 6 livros são todos da série da City Watch. Que, portanto, todos fazem parte da série dos Guardas de Ankh-Morpark. A cidade que é a capital de This World. Portanto, eu desde só li um. Gostei bastante. E tenho os outros todos para ler. É uma das séries maiores também. Portanto, este é o 2º livro, Man at Arms. Esta capa é das que eu gosto mais. Mas também é um dos livros que estão mais estragados. O Feet of Clay. Também é daquelas capas fantásticas. Lombada super estragada. Não só de cor, mas também de... Isto foi lido por alguém que gostava de fazer isto aos livros. Jingle. Também é da City Watch. Este é um dos que eu estou mais entusiasmada por ler. The Fifth Elephant. Não é o The Fifth Element. Isto é outra coisa. Não sei porquê. Parece que vai ser interessante. Nightwatch. E... Tud. E estes são aqueles que estão aqui na fila da frente. Depois existem... Mais livros de algumas destas séries. Estes aqui de lá de esquerda são os que já estão lidos. Primeiro livro. The Color of Magic. Que eu gostei bastante. E que existe em português. Admirem-se. Eu só descobri há pouco tempo. A Círculo de Leitores, há uns anos, publicou os 3 primeiros livros desta série. Light Fantastic é o 2º livro. Fazem parte os dois da série Rinse Wind. Que é uma das séries que eu tenho mais gostado de ler. Sorcery. Também como assim, com uma moça meia desnuda. Eric. Interesting Times. É tudo de série. Rinse Wind. Depois entramos na série das bruxas. Equal Rights. Weird Sisters. Eu não gosto muito desta capa. Mas funciona. Já gosto muito mais desta. Witches Abroad. E por último das bruxas. Dos lidos. Lords and Ladies. Depois. Da série da morte temos. Mort. Aquele livro em que a morte arranja um aprendiz. Ripper Man. Aquele livro em que a morte tira umas férias e vai aprender agricultura. Soul Music. Aquele livro em que existe música rock. e Hogfather. Aquele livro em que a morte salva o Natal. Ainda dos lidos temos Guards, Guards. Que é o primeiro livro da série City Watch. Esta já é uma das novas edições em que a lombada já não tem a lombada e a contra-capa não tem a ilustração. Só à frente é que tem a ilustração. Pyramid é um standalone. Por acaso que eu gostei bastante de ler e o Small Gods também é um standalone muito interessante e que fala, obviamente, sobre religião. Outro standalone, o The Amazing Maurice and His Educated Rodents. Este até é um livro que dá para miúdos. Going Postal e Making Money, Raising Steem. Estes todos fazem parte também de uma série sobre uma personagem que se chama Moist. Moist Von Lipwig. Moist Von Lipwig. O Going Postal tem também uma adaptação para cinema. Estes ainda não sei no que é que me vão meter, mas soa a ser muito interessante porque o Moist Von Lipwig é um ladrão. E depois, no primeiro livro do Going Postal, vai ter que pôr os correios de Discworld a funcionar. Vai correr muito bem, não vai? Eu acho que sim. O Snuff faz parte ainda da série do City Watch. É o último. O Moving Pictures é outro standalone. É aqui no do chão. É sobre a sétima arte. O cinema. A The Truth é sobre a prensa e sobre o jornalismo e quando o jornalismo chega a Discworld. E o Monstrous Regiment é sobre guerra. Estes cinco livros fazem parte da série da Tiffany Haykings e é também uma série infantil juvenil. O primeiro livro é a Dewey Freeman. Também é a personagem principal. A Tiffany Haykings é uma bruxa e este livro existe também em português. Depois, A Hat Full of Sky. Seguido de Winter Smith. Eu gosto imenso destas criaturas. Que são os The Lee Freeman, I Shall Wear Midnight e por último, e é mesmo o último livro do Discworld, The Shepard's Crown. E depois os outros livros que eu tenho aqui são extras. Eu vou começar por estes mais pequeninos e que vai cair tudo lá atrás porque é de contra. Bom, o primeiro livro aqui é o The Science of Discworld. É um livro que foi escrito entre Terry Pratchett e dois cientistas. Portanto, fazem uma comparação entre a ciência no Discworld e a ciência no Roundworld, que é a nossa terra. O segundo livro é The Science of Discworld 2, The Globe. Que é uma continuação do outro. O terceiro é The Science of Discworld 3, Dormin's Watch. E o último é The Science of Discworld 4, Judgment Day. Isto parece que vai ser algo bastante interessante. Eu ainda estou a ler o primeiro livro que agora ficaram virados duas vezes. Depois tem aqui o The Folklore of Discworld, em que compara também o Falcói, entre o Discworld e coisas semelhantes no Roundworld. O que eu gostei bastante de ler. Por último, A Blink of the Screen, são contos do Terry Pratchett. E por último, A Sleep of the Keyboard, por último não, penúltimo, porque eu tenho ali mais duas coisas para vos mostrar. A Slip of the Keyboard, são, não ficam, do Terry Pratchett. Os últimos dois livros não cabem aqui neste cubículo, onde estão os 41 livros, mais alguns extras, da série Discworld. Portanto, é este. Eu não sei o que é que fiz à capa, mas ela não estava indo pelas condições, portanto eu tirei-a. É o The New Discworld Companion, apesar de não ser o companion mais atualizado. basicamente é uma espécie de dicionário, com todos os termos usados ao longo da série Discworld. Portanto, lugares, pessoas, e coisas assim do género. e Lápice de Résistance 7, The Last Hero, illustrated by Paul Kidby. Este é o sexto livro da série do Rinswind. Deixe-me dar aqui um bocadinho espacinho para vos mostrar ainda mais. É fantástico. Este livro é todo ilustrado. It's amazing. Isto é a Discoalo. Não sei porque é que eles estão em esqueleto. Há de haver uma razão, mas eu ainda não li o livro, portanto não sei. Esta é a ilustração da morte. It's so awesome. Este é o dos livros que mais... Foi comprado em segunda mão e foi tipo um achado de caraças. Este livro em segunda mão, completamente ilustrado, em boas condições, em capa dura. It's amazing. Existem mais coisas ilustradas, mas eu ainda não me depreciei sobre elas, porque desenho muito aqui para ler. Pronto, foram estes. São estes os livros da série The Squirrel e alguns extras que eu tenho nas minhas estantes. Já começaram a ler The Squirrel? Digam-me nos comentários e até no próximo vídeo. E aí E aí Tchau.